Olá você em todo o Brasil, eu sou Luciano Seixas e começa agora mais uma edição do Brasil em Pauta. O programa tem a produção e a coordenação da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. E neste primeiro Brasil em Pauta de 2012 recebemos a Secretária de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Tatiana Lacerda Prazeres. Bom dia secretária. Bom dia Luciano. Prazer recebê-la aqui no nosso programa. Nós vamos conversar hoje sobre os resultados da balança comercial em 2011 e as políticas de incentivo ao comércio exterior do governo brasileiro. Tatiana Lacerda Prazeres começa a conversar agora ao vivo com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. E a primeira participação vem do Rio de Janeiro, da Rádio Tupi, com Jade Mota. Alô Jade, bom dia. Alô Luciano Seixas, bom dia. Bom dia secretária Tatiana Lacerda Prazeres. Bom dia. A minha primeira pergunta é a seguinte, eu queria saber a respeito dessas políticas, na verdade, para estimular a venda para o comércio externo, a venda do Brasil para o comércio exterior. Bom, Jade, o governo federal tem implementado uma série de políticas com vistas a ampliar as exportações brasileiras. As exportações tiveram um excelente ano em 2011, no entanto, seguimos empenhados em ampliar justamente as nossas vendas para o mercado externo. Recentemente, nós lançamos o Reintegra, que é justamente um regime que visa desonerar as exportações, restitui para o exportador brasileiro 3% do percentual a exportar, 3% do valor exportado. E estamos trabalhando em outras medidas que vão justamente ao encontro desse objetivo de ampliação das exportações brasileiras. Alguma outra pergunta, Jade? Alguma outra pergunta, Jade? Sim, Luciano, por favor. A respeito do número de... O valor acumulado, né, com relação ao período de janeiro a dezembro de 2011 e 2010, houve uma diferença muito grande? E o que isso representa para a economia do país? Bom, Jade, essa questão é muito importante, o aumento das vendas do Brasil para o exterior contribui de uma maneira significativa para as contas externas do Brasil. O Brasil acumulou um saldo comercial importante no ano de 2011, cerca de 30 bilhões de dólares, um saldo quase 50% maior do que o acumulado em 2010. Isso representa para o país uma garantia contra a crise externa, representa para o Brasil uma contribuição para as suas contas externas. Enfim, é algo, um resultado realmente muito expressivo, que justamente permite que o Brasil lide de uma maneira melhor com situações adversas no mercado internacional. Estamos entrevistando a secretária de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Tatiana Lacerda Prazeres, nossa convidada de hoje no programa Brasil em Pauta, que é transmitido pela EBC Serviços. Secretário, nós sabemos aí que as exportações subiram consideravelmente, temos até um número aqui. A corrente de comércio do Brasil, que é a soma de tudo que o país exporta e importa, saltou de 192 bilhões de dólares em 2005 para 482 bilhões no ano passado. A que se pode atribuir esse crescimento? Bom, o crescimento da corrente de comércio se deve tanto ao aumento das exportações quanto ao aumento das importações. O aumento das exportações se deve a uma série de fatores. Entre eles, eu destacaria a alta no mercado internacional dos produtos nos quais o Brasil já é competitivo. Também destacaria a diversificação de destinos do comércio exterior brasileiro. Antigamente, as exportações brasileiras eram concentradas em poucos mercados. Hoje, o Brasil vende muito e vende para diferentes regiões do mundo. E as empresas brasileiras passaram justamente a procurar novos mercados de destino. Isso é muito importante para explicar o aumento das vendas do Brasil no ano passado. O Brasil passou a vender mais para a Ásia, para a África, para a América do Sul. Isso certamente contribuiu para o resultado positivo das exportações. Isso é positivo em que sentido? Em que aspecto, secretário? Essa diversificação das vendas é muito positiva, porque vivemos num momento delicado no cenário internacional, um momento de crise. As economias maduras, a União Europeia e os Estados Unidos crescem num ritmo mais baixo, de modo que é importante que o exportador brasileiro busque novos mercados, mercados mais dinâmicos, mercados que crescem num ritmo mais acelerado do que a média internacional, exatamente porque nesses mercados estão as oportunidades para as vendas brasileiras. Então, esse esforço de diversificação de mercado, feito nos últimos anos, certamente contribui não apenas para a economia brasileira, mas também para as empresas brasileiras que buscaram justamente essas novas oportunidades em mercados chamados não tradicionais. Isso é muito importante para o país e para as empresas brasileiras. Está certo. Refizemos o contato com a Rádio Verdes Mares e agora sim está na linha Newton Salles. Bom dia, Newton. Bom dia, jornalista. Bom dia, secretária Tatiana Lacerda Prazeres. Bom dia. Da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento e Indústria de Comércio Exterior. Doutora Tatiana, a senhora queria explicar mais claramente o que é o reintegra. O reintegra é um regime que vai permitir que o exportador brasileiro tenha devolução de 3% do valor exportado a título de compensação por tributos que hoje não são passíveis de restituição. Isso é muito importante porque permite que o produto brasileiro chegue mais competitivo no mercado externo. Enfim, a lei que trata do reintegra já está em vigor, o decreto que regulamenta o reintegra já está em vigor e as empresas que passaram a exportar o que exportaram a partir de dezembro já tem direito a esse crédito tributário. Esse crédito pode ser utilizado pelas empresas exportadoras seja para compensação com débitos tributários seja para a própria restituição em dinheiro, em espécie, daquilo que a empresa fez jus em função dessa exportação. Alguma outra pergunta, Nilton? Não, só agradecer ao doutor Tatiana. Muito obrigado por sua participação aqui no Brasil em Pauta, que agora recebe a Rádio Jornal 710 AM de Maceió, em Alagoas, com Moreira da Silva. Alô, Moreira da Silva, bom dia. Bom dia, Luciano. Um prazer estar com vocês aqui no Brasil em Pauta. Bom dia, secretária Tatiana Lacerda Prazeres. Secretária, para 2012, a política de incentivo ao comércio exterior do governo brasileiro, ela pode trazer mais desenvolvimento para estados pequenos, como é o caso do nosso estado de Alagoas? Sem dúvida. Essa é a ideia, esse é o nosso objetivo, estamos trabalhando para isso. Além do reintegra, que eu acabei de me referir, que é uma desoneração das exportações, nós estamos trabalhando com financiamento das exportações, a ideia é que nós possamos aperfeiçoar os mecanismos existentes de financiamento, estamos trabalhando também com promoção comercial, algo que é muito importante para garantir que o produto brasileiro chegue ao exterior, chegue ao seu mercado de destino de maneira competitiva. Estamos trabalhando também para que cada vez mais estados com menor participação no comércio exterior possam se engajar nesse grande momento que vive o comércio exterior brasileiro, que vive a economia brasileira, quando nós analisamos justamente as vendas externas do Brasil. A ideia é que nós possamos, principalmente por meio de atividade de promoção comercial, por atividade de cultura exportadora, garantir com que cada vez mais estados que hoje representam um pouco do que o Brasil vendem para fora, mas que tem um potencial grande, possam justamente, enfim, contribuir ainda mais para as exportações brasileiras. Alguma outra pergunta, Moreira da Silva? Só acrescentando para a secretária que no nosso caso do estado de Alagoas, o nosso forte é a cana de açúcar, a exportação do açúcar, isso pode também crescer e nos dar mais apoio, não é secretária? Sem dúvida. O estado de Alagoas, além de açúcar, vende etanol, vende fumo, enfim, acabamos de derrubar uma barreira importante as exportações brasileiras de etanol no mercado americano. Entendemos que é um grande potencial não apenas para o açúcar, mas também para o etanol. Estamos convencidos de que o estado de Alagoas pode contribuir ainda mais para as exportações do Brasil. Trabalharemos para isso. Estamos entrevistando a secretária de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Tatiana Lacerda Prazeres, que participa do programa Brasil em Pauta. O sinal desta entrevista está liberado para todas as emissoras de rádio do país, via satélite, no mesmo canal da Voz do Brasil. E o áudio e a transcrição dessa entrevista também são disponibilizados hoje e ainda pela manhã na página da EBC Serviços na internet. O endereço é www.ebcserviços.ebc.com.br. Lembrando que EBC Serviços, tudo junto, sem o Cedilha. Agora a participação da rádio 730 AM de Goiânia, Goiás, com o Samuel Estraioto. Alô, Samuel, bom dia. Bom dia. Olá, Luciano, bom dia a você. Bom dia à secretária, Tatiana Lacerda. E eu começo com a pergunta. A receita das exportações, tanto as exportações como as importações, ela aumentou o volume no ano de 2011. Secretária, com o Reintegra, o governo espera obter redução no volume das exportações a partir de maior competitividade da indústria nacional? E ele também pode possibilitar a obtenção de valores agregados aos produtos brasileiros? Sem dúvida, Samuel. Esse é o objetivo do Reintegra, a ideia que nós possamos ampliar as exportações brasileiras ao conferir maior competitividade ao produto brasileiro. Gostaria justamente de destacar que o Reintegra é voltado às exportações de produtos manufaturados. Ou seja, é um programa que visa justamente ampliar a participação de produtos, de maior valor agregado, de produtos manufaturados na pauta exportadora do Brasil. Alguma outra pergunta, Samuel? Secretário, qual foi a participação da região centro-oeste no volume de importações e principalmente nas exportações? E o que as commodities agrícolas representaram neste bolo? Bom, a região centro-oeste contribuiu de uma maneira expressiva para o aumento das exportações do Brasil. As exportações da região centro-oeste aumentaram mais de 33%, acima, portanto, do ritmo de expansão das exportações do Brasil, que foi na faixa dos 28%. Então, enfim, a região centro-oeste dando sua contribuição para o aumento das vendas externas do país. Sob o ponto de vista de importações, você fez pergunta também, as importações da região centro-oeste cresceram 28,8%, também acima, portanto, da taxa de expansão das importações do Brasil, ou seja, a região centro-oeste mostrando seu dinamismo no comércio exterior e sua contribuição para o aumento da corrente de comércio do Brasil em 2011. Você está acompanhando o programa Brasil em Pauta, uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. E agora chamamos a rádio Pai Querer AM, de Londrina, no Paraná, com Lino Ramos. Alô, Lino, bom dia. Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. A minha pergunta é sobre os nossos parceiros asiáticos, principalmente a China. Nós acabamos de informar aqui, por exemplo, na rádio Pai Querer, que um grupo chinês acaba de comprar a maioria das ações de uma empresa Milene, que também tem o capital estrangeiro. Mas eu queria saber qual é, daqui por diante, ou qual deve ser daqui por diante, as parcerias comerciais bilaterais entre Brasil e China. Bom, Lino, bom dia. Essa sua pergunta é muito importante. A China é um parceiro comercial muito importante para o Brasil. Na verdade, a China é o principal parceiro comercial do país e as relações entre o Brasil e a China, na verdade, não se limitam ao comércio. Como você bem mencionou, a China é um grande investidor no Brasil. Os investimentos chineses no país vêm crescendo e vêm se diversificando. A China investe no Brasil não apenas no agronegócio, apesar de haver investimentos importantes no setor mineral e no agronegócio. A China também investe, investe cada vez mais em setores relacionados a bens automotivos, a produtos automotivos, também em produtos de telecomunicação, de modo que, enfim, estão se intensificando as relações entre o Brasil e a China. E isso é muito importante para o país. Sob o ponto de vista do comércio exterior, eu gostaria de destacar que o saldo comercial do Brasil com a China mais do que dobrou de 2010 para 2011. Então, a China, enfim, é um parceiro comercial importante do país. Nós importamos muito para a China, mas nós exportamos para a China muito mais. O saldo comercial com a China em 2011 superou, na verdade, os 11 bilhões de dólares, quando em 2010 esse saldo havia sido de 5 bilhões de dólares. Ou seja, as nossas exportações para a China crescem, crescem no ritmo mais acelerado do que crescem as nossas importações da China, fazendo com que o país, enfim, com que as relações comerciais do Brasil com a China tragam benefícios para o nosso saldo comercial, que é justamente a diferença entre o que nós exportamos e o que nós importamos. O nosso desafio na relação comercial com a China é certamente a diversificação da nossa pauta exportadora. A nossa pauta exportadora, para a China, é concentrada em alguns produtos, soja, me referindo ao estado do Paraná, por exemplo, soja tem um peso importante na nossa pauta comercial. No entanto, o Brasil vem buscando diversificar a pauta exportadora. Nós vendemos, por exemplo, no mês de dezembro, aviões para a China, algo muito importante justamente nesse esforço do governo brasileiro em agregar valor à nossa pauta de venda para o exterior. Alguma outra pergunta, Lino? Sim, sim. Eu quero saber, ministra, se também haverá um crescimento das importações de automóveis chineses, já que nós tivemos uma investida muito grande no ano passado, inclusive com propaganda em rede nacional, enfim, os carros chineses estão chegando aí também. Até para dar uma sacudida na nossa indústria automobilística. O que a gente pode esperar também desse setor automotivo? As importações do setor automotivo cresceram de maneira importante em 2011, cresceram acima da taxa de crescimento das importações do Brasil, ou seja, as importações de automóveis contribuíram para o aumento das importações brasileiras. É importante verificar, enfim, a situação da economia doméstica e, enfim, acompanhar os investimentos que montadoras estrangeiras farão no Brasil para que nós possamos ter uma melhor compreensão a respeito do impacto desses investimentos para as exportações. Porque, afinal de contas, temos expectativas muito positivas de investimentos, de novos investimentos no setor automotivo no Brasil e investimentos chineses. Então é importante que nós acompanhemos ao longo do ano de 2012 a consolidação desses investimentos para que, então, nós possamos, enfim, ter melhor compreensão a respeito das expectativas de importação para esse setor. E agora, no Brasil em pauta, a participação da Rádio S.A. o Sr. A.M. de Salvador, na Bahia, com o Edson Santarini. Alô, Edson, bom dia. Alô, bom dia, Luciano, bom dia a todos. Bom dia à secretária, à Tatiana Lacerda. É um prazer falar com todos. Bom, a minha pergunta é... O Brasil, como os dados que foram divulgados, o Brasil importou muito dos Estados Unidos, da China e da Argentina. Mas a minha pergunta é o seguinte. O Brasil ainda continua importando petróleo bruto, né? Transmissores, receptores, petras para veículos. E agora a minha pergunta é o seguinte. Não há um desequilíbrio daquilo que se importa e daquilo que se importa? Isso não pode enfraquecer, por exemplo, a indústria brasileira no tocante à linha de petróleo bruto, por exemplo? Bom, Edson, é importante que nós possamos detalhar um pouco melhor o perfil das importações do Brasil. É verdade, as importações cresceram num ritmo importante. No entanto, quando nós analisamos de maneira mais detalhada aquilo que o Brasil importou em 2011, nós constatamos que boa parte daquilo que, enfim, as empresas brasileiras importaram contribui de maneira expressiva para a própria competitividade da indústria nacional. Quando nós analisamos, por exemplo, a importância de bens de capital nas importações do Brasil, de insumos e matérias-primas nas importações brasileiras, nós podemos verificar que as importações contribuem justamente para que a indústria brasileira seja competitiva, porque ao adquirir produtos do exterior de maneira mais barata, de melhor qualidade, etc., a indústria brasileira pode justamente produzir de maneira mais competitiva, pode aumentar a sua produtividade, etc. No que diz respeito à conta petróleo, eu gostaria de destacar que o Brasil é superavitário na conta petróleo. No entanto, o Brasil, enfim, exporta diferentes tipos de petróleo. Petróleo bruto importa petróleo leve, importa combustíveis, óleo diesel, etc. No conjunto, somos superavitários, mas a dinâmica desse setor, enfim, faz com que nós tenhamos que também importar o que é natural, etc. O que é importante é que o Brasil está investindo em refinarias e que a tendência, portanto, é que nós tenhamos que importar menos produtos derivados do petróleo e possamos produzir esses bens no Brasil. Os investimentos que se realizam no Brasil nesse setor certamente contribuirão para que nós possamos importar menos produtos da conta petróleo, como nós chamamos. Alguma outra pergunta, Edson? A minha pergunta é qual será a política de importação e exportação no mercado sul-americano, né? Com os parceiros, além da Argentina, existem outras possibilidades de importar e exportar de abertura comercial com os países da América Latina. Seria uma forma também de prestigiar a economia local, secretária? Edson, essa sua questão é muito importante. O mercado da América do Sul é muito importante para o Brasil, é um mercado preferencial para produtos manufaturados brasileiros. Você se referiu, por exemplo, à Argentina. Cerca de 90% do que o Brasil exporta para a Argentina é de produtos manufaturados, produtos industrializados, né? De modo que o governo federal vê com muita atenção o mercado da América do Sul e não apenas pelas relações comerciais que o Brasil mantém com a vizinhança. A região é estratégica para o Brasil, o Mercosul é absolutamente estratégico para a economia brasileira, para o país, de modo que as relações comerciais com os vizinhos da região, especialmente com os parceiros do Mercosul, são muito importantes para o Brasil. Com a Argentina especificamente, o Brasil tem um saldo comercial importante. Nós exportamos muito, mas nós também importamos muito da Argentina. O saldo comercial, no entanto, é positivo para o Brasil. Em 2010, o saldo foi de 4 bilhões de dólares. Em 2011, esse saldo passou para 5,8 bilhões de dólares. Então, não apenas o perfil das nossas exportações para a América do Sul, para a Argentina, é um perfil muito positivo para a indústria brasileira, como também, do ponto de vista de saldo comercial, as relações são claramente vantajosas e positivas para a economia brasileira. Este é o programa Brasil em Pauta, hoje, com a secretária de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Tatiana Lacerda Prazeres, que está conversando ao vivo com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Agora, por exemplo, temos a participação da rádio Udesc FM, de Florianópolis, com Salvador dos Santos. Alô, Salvador, bom dia! Alô, Luciano, como é que vai? Tudo bem? Tudo bem, pode fazer a sua pergunta, secretária. Bom dia também, secretária Tatiana Lacerda. Olha, as nossas questões, a primeira é sobre o que o governo anunciou que vai implementar medidas de estímulos à exportação. Então, eu gostaria de saber quais as metas com relação a essas medidas que foram anunciadas para serem implementadas agora, nesse primeiro trimestre, e se realmente já tem data marcada para entrar em vigor. Bom, Salvador, essa questão é importante. Como eu mencionei, nós estamos trabalhando num conjunto de medidas em diferentes, enfim, segmentos, que podem contribuir justamente para o aumento das exportações brasileiras, especialmente as exportações de maior conteúdo tecnológico, de maior valor agregado. Essas medidas, enfim, incluirão medidas relacionadas a financiamento, a ideia é que nós possamos aperfeiçoar os mecanismos de financiamento, focando, enfim, além de produtos com maior intensidade tecnológica, também as empresas de menor porte. É importante que nós facilitemos o acesso ao financiamento para essas empresas, de modo que elas possam contribuir ainda mais para o comércio exterior brasileiro. Além disso, eu gostaria de destacar os nossos esforços em promoção comercial. É muito importante o trabalho feito pelo governo brasileiro de levar as empresas brasileiras, os produtos brasileiros, as marcas brasileiras para o exterior. Isso se dá por meio de missões comerciais, feiras, rodadas de negócios, missões compradoras, como nós chamamos, que são aquelas em que nós trazemos ao Brasil compradores, grandes compradores, para visitar empresas brasileiras, visitar associações setoriais, etc., com vistas a ampliar as exportações do país. A ideia, portanto, é que em 2012 nós possamos intensificar esse esforço na área de promoção comercial, com vistas a ampliar as vendas brasileiras. Alguma outra pergunta, Salvador? Sim, eu poderia complementar então, Luciano, perguntando à secretária sobre o plano estadual da cultura exportadora, que no ano passado também foi lançado, né? E Santa Catarina ainda não implementou este plano, porque ele depende, segundo informações da própria Federação das Indústrias do Estado, depende, eu acho, da própria atuação do Ministério. Então, eu gostaria de saber se, como alguns estados já estão atuando neste plano estadual da cultura exportadora, para quando Santa Catarina terá este estímulo também do governo federal para implementar este plano aqui do Estado? Essa é uma ótima questão, Salvador. Na verdade, no final do ano, em dezembro, nós lançamos o Plano Nacional da Cultura Exportadora, que é composto pelos planos estaduais. Santa Catarina está engajada nesse exercício, nós terminamos de consolidar as informações do Estado. O que nós fizemos, não apenas com Santa Catarina, mas com todos os estados que se juntaram a esse esforço, foi mapear os produtos com o maior potencial do Estado no mercado exterior, identificar quais os principais mercados de destino para os produtos nos quais o Estado é competitivo, e aí, então, nós identificamos uma série de ações a serem implementadas com diferentes parceiros nacionais, como, por exemplo, o SEBRAE, Federação de Indústrias, Correios, Banco do Brasil, etc., que possam justamente contribuir para que os produtos, enfim, que o Estado é mais competitivo, possam finalmente chegar ao seu destino no exterior. Então, identificadas, mapeadas as oportunidades para o Estado, identificadas quais as melhores ações que possam alavancar as exportações do Estado, nós desenhamos um plano para cada um dos estados que, de novo, estão conosco nesse trabalho, para que nós possamos implementar a partir de 2012. Na verdade, todos os estados que estão conosco nesse exercício começam agora, em 2012, a implementar essas ações que foram pactuadas com os estados. Santa Catarina, no caso, enfim, participa desse exercício por meio da Secretaria de Desenvolvimento, que implementará conosco, a partir desse primeiro trimestre, as ações que foram pactuadas e que envolvem diferentes parceiros, diferentes instrumentos de apoio que visam justamente ampliar as exportações do Estado, levando em conta as vocações da Unidade Federada em questão. Este é o programa Brasil em Pauta, hoje, com a Secretária de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Tatiana Lacerda Prazeres. E agora temos a participação da Rádio Estadão ESPN, de São Paulo, com Lucas Lagata. Alô, Lucas, bom dia. Bom dia, Luciano. Bom dia, Secretária. Secretária, eu gostaria de saber qual a previsão que o Ministério faz para as exportações em 2012 e se o governo já estima um crescimento do setor para este ano, Secretária? Bom, Lucas, nós anunciamos no dia 2 de janeiro, no primeiro dia útil, a balança comercial de 2011. Nós decidimos não divulgar uma meta de exportações para 2012, em função especialmente das incertezas no mercado internacional. A nossa avaliação é de que é necessário aguardar os primeiros meses do ano, possivelmente o primeiro trimestre, para que nós, então, possamos lançar uma meta para o ano. Há uma série de incertezas, de instabilidade no cenário internacional, o que faz com que nós sejamos um pouco cautelosos esse ano na divulgação de uma meta, mas essa meta será anunciada e será anunciada em breve, quando, enfim, nós tenhamos os elementos necessários a uma projeção e a definição de uma meta que seja factível, que seja realista. Alguma outra pergunta, Lucas? Sim, Luciano, o governo pretende se aproximar ainda mais da China ou está focando em outro país, outro bloco econômico para ampliar o fluxo comercial internacional, Secretária? Bom, Lucas, as exportações brasileiras são bem diversificadas em termos de destino e é importante que, enfim, nós sigamos buscando explorar diferentes mercados, especialmente no cenário de crise, no cenário de desaceleração das economias mais maduras, como eu mencionei, União Europeia e Estados Unidos se encontram em um momento econômico delicado e é importante que o Brasil busque o que nós chamamos de novas fronteiras do comércio exterior. Essas novas fronteiras, esses mercados com potencial ainda a ser explorado, estão basicamente na Ásia, na África também, na América do Sul. A América do Sul já é um parceiro tradicional, importante, Brasil. Então, há produtos que ainda, enfim, encontram na região mercado a ser explorado. A China é um parceiro comercial muito importante, na verdade, o parceiro comercial mais importante do Brasil e, enfim, é importante para a China que o Brasil busque diversificar as suas vendas. Seguiremos acompanhando com muita atenção o que ocorre na China, os efeitos da crise internacional sobre a China impactam de uma maneira muito significativa o comércio exterior do Brasil. O Brasil segue mirando a China, mas segue naturalmente atento a outras oportunidades, a mercados ainda pouco explorados por parte das empresas brasileiras. As missões comerciais a que eu me referi, os esforços de promoção comercial a que eu me referi anteriormente, são certamente muito importantes para que nós possamos atingir esse objetivo de buscar cada vez mais mercados ainda, mercados não tradicionais para as empresas brasileiras. Que mercados seriam esses, secretária? A senhora falou sobre África e Ásia, principalmente, então, países desses dois continentes. Na África, há ótimas oportunidades para empresas brasileiras. Há investimentos importantes do Brasil sendo feitos na África. Esses investimentos acabam arrastando, acabam trazendo com eles a exportação de produtos e serviços do Brasil. É importante que nós aproveitemos essas oportunidades relacionadas aos investimentos brasileiros na África. Também há oportunidades na Ásia, de maneira geral, no leste europeu, que segue crescendo num ritmo mais acelerado do que os países, enfim, da zona do euro. Há oportunidades na América do Sul, há produtos que, enfim, ainda são competitivos no mercado brasileiro e que, talvez, por falta de conhecimento, enfim, ainda não chegaram ao mercado externo. É importante, então, que nós trabalhemos com cultura exportadora no Brasil, que nós possamos divulgar adequadamente as ferramentas de apoio ao exportador brasileiro para que ele, então, possa buscar esses novos mercados a que eu me referi. Muitas vezes o exportador pensa, quando pensa em exportação, pensa em Estados Unidos, União Europeia. A verdade é que a realidade internacional mudou e é importante que a empresa brasileira que busque colocação no mercado externo esteja atenta a esses países que crescem, os países mais dinâmicos que crescem acima do ritmo mundial e que permitem, portanto, que essas novas oportunidades, enfim, surjam. Em países que não crescem ou crescem a um ritmo muito baixo, a concorrência, naturalmente, é mais acirrada do que aqueles países que crescem num ritmo mais acelerado e aí abrindo, naturalmente, oportunidades a novos entrantes, como nós chamamos. A senhora fez referência à divulgação de ferramentas para exportação. Poderia dar algum exemplo de ferramentas? Por exemplo, o Reintegra seria isso? Sim, o Reintegra é uma ferramenta importante de desoneração das exportações, mas além da desoneração, há ferramentas importantes de financiamento, por exemplo. Além disso, ferramentas relacionadas, por exemplo, a facilitação logística para a empresa de menor porte, muitas vezes, enfim, a exportar pelos correios por meio do Exporta Mais, Exporta Fácil, etc., é uma oportunidade interessante para o primeiro passo em direção ao mercado externo. O site, nós temos um site no Ministério do Desenvolvimento, que, enfim, por meio do próprio site do desenvolvimento, desenvolvimento.gov.br, as empresas podem ter acesso a informações a respeito de como exportar. Há uma série de produtos que permitem que as empresas obtenham informações a respeito das exportações. Por exemplo, empresas de setores específicos, como calçados, joias, flores, alimentos e bebidas, encontram no site do Ministério do Desenvolvimento um produto chamado Como Exportar. E aí, elas podem obter informações a respeito de mercados prioritários para o seu segmento, informações relacionadas à logística, financiamento, seguro, enfim, diferentes informações relacionadas para o seu produto específico. Então, enfim, por meio do site, por exemplo, as empresas interessadas em buscar oportunidades no mercado externo podem obter informações bastante valiosas. E agora contamos com a participação da Rádio Inconfidência de Belo Horizonte, Minas Gerais, com Florence Couto. Alô, Florence, bom dia. Bom dia, Luciano. Eu queria saber exatamente sobre mineração e agricultura, que são normalmente setores importantes na pauta de exportação. Então, como Minas Gerais é um estado forte nesses dois setores, eu gostaria de saber qual foi o resultado deles neste ano e qual foi a participação de Minas Gerais nas exportações como um todo. Ótimo. De fato, o Brasil é muito competitivo no agronegócio e no setor mineral. As exportações desses dois grupos contribuíram de maneira expressiva para o aumento das exportações brasileiras em 2011. Minas Gerais tem minério de ferro e café em grão como seus principais produtos de exportação. E, certamente, o estado de Minas Gerais contribui de uma maneira significativa para o comércio exterior do Brasil. Minas Gerais é o segundo estado brasileiro em exportação e, enfim, contribui também para as importações brasileiras e de uma maneira menos expressiva. Minas Gerais, de fato, tem destaque nas exportações do Brasil. As exportações de minas cresceram 32,57% em 2011. Esse aumento é superior ao aumento das exportações brasileiras, ou seja, as exportações mineiras puxaram, alavancaram as exportações totais do Brasil. Minas Gerais responde hoje por cerca de 25%, 23%, perdão, do que o Brasil vende para o exterior é, de fato, uma participação bastante expressiva. Alguma outra pergunta, Florence? Sim. Quais seriam, secretário, as ações realizadas pelo governo federal para aumentar também a exportação de outros produtos meninos? Bom, há diferentes políticas sendo estudadas e ações sendo analisadas que possam contribuir para o aumento das exportações. Eu fiz referência à desoneração, ao financiamento, à promoção comercial, aos esforços relacionados à logística. E eu destaco, nesse momento, os esforços relacionados à simplificação das exportações também. Enfim, a simplificação contribui para que mais empresas participem desse esforço exportador e permite que se reduzam os custos das empresas interessadas em exportar. O Drawback, por exemplo, é uma ferramenta importante que permite que as empresas exportadoras sejam desoneradas dos tributos relacionados aos insumos que adquirem para a posterior exportação. Então, se uma empresa deseja exportar e adquirir insumos, seja no mercado interno, seja no mercado externo, esses insumos podem ser desonerados com vistas a garantir que o produto final a ser exportado seja exportado sem esses tributos, seja exportado, portanto, de maneira mais competitiva. A ideia do governo federal, em 2011, é trabalhar com vistas à simplificação do Drawback, com vistas a ampliar a competitividade dos produtos brasileiros no exterior. Estamos entrevistando a secretária de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Tatiana Lacerda Prazeres, nossa convidada de hoje no programa Brasil em Pauta, que é transmitido pela EBC Serviços. E agora temos a participação da Rádio Boas Novas 1270M, de Belém do Pará, com Sara Loami. Alô, Sara, bom dia. Bom dia, Luciana, bom dia, secretária. O Estado do Pará é destaque no cenário nacional e internacional na produção e exportação de minério. Entre os destaques estão aí o minério de ferro e a bauxita. A secretária, no mês de dezembro de 2011, a Assembleia Legislativa do Pará aprovou a cobrança do valor de R$ 6,00 por cada tonelada de minério extraído aqui do Estado. A medida está até sendo relacionada com uma recomposição de perdas de arrecadação com a Lei Candi. Eu quero saber, da secretária, se essa medida poderá afetar a produção e a exportação do minério no Pará. E também peço à secretária que faça uma análise sobre a situação do Estado em relação às exportações durante o ano de 2011. De fato, o Estado do Pará é bastante competitivo em vários produtos que o Brasil exporta e produtos importantes da pauta exportadora do país. Minério de ferro, alumínio e minério de cobre são os principais produtos exportados pelo Estado do Pará. O Estado do Pará é o principal exportador da região norte do Brasil e as exportações do Estado tiveram um aumento bastante expressivo em 2011. Cresceram quase 43% em relação ao que o Estado exportou no ano passado, atingindo 18 bilhões de dólares. De fato, nós acompanhamos com muita atenção qualquer medida adotada pelos Estados que, de alguma maneira, comprometam a competitividade dos produtos brasileiros no exterior. Mas nós estamos convencidos de que o Pará é muito competitivo em produtos com alta demanda no mercado internacional e, portanto, o desempenho do Estado em 2012 deve seguir sendo bastante positivo também. Alguma outra pergunta, Sara? Não, obrigada, Luciana. Obrigada, secretário. Nós agradecemos a sua participação e já chamamos a rádio Rede SimSat de Vitória no Espírito Santo com o José Roberto. Alô, José Roberto, bom dia. Bom dia, Luciana. Bom dia, doutora Tatiana. É um prazer a Rede Sim participar deste programa. Doutora, o Brasil, tendo um ótimo resultado na balança comercial e comércio exterior em 2011, está incentivando as exportações com um bom programa, esse resultado da balança não beneficia indiretamente o FUNDAP que o governo federal quer desadotar aqui no Espírito Santo? Bom, são várias as medidas que estão sendo analisadas com impacto positivo, às vezes com impacto negativo sobre o comércio exterior brasileiro. O governo federal está atento a todas as iniciativas que, de alguma maneira, surtam impacto sobre as nossas vendas para o exterior, sobre as nossas aquisições do exterior. O estado do Espírito Santo é naturalmente um estado importante para o comércio exterior brasileiro. As exportações do estado cresceram no ritmo do crescimento das exportações brasileiras para o mundo, quase 27%. As importações do estado do Espírito Santo cresceram, no entanto, no ritmo ainda mais acelerado, cerca de 41% em relação ao mesmo período do ano passado. Sob o ponto de vista do governo federal, nós mantemos no radar aquelas medidas que possam exercer algum impacto sobre as nossas vendas externas e, enfim, acompanhamos essas discussões com os estados em questão. Alguma outra pergunta, José Roberto? Sim, tem aí uma outra pergunta, que é sobre esse estímulo às vendas externas com a desoneração de resíduos, de tributos indiretos, o PIS, com FIIs, etc. Não é só esse o estímulo que o governo vai dar? Esse é o estímulo mais recente, sob o ponto de vista de tributação, sob o ponto de vista de desoneração das exportações. No entanto, os esforços vão além da desoneração das exportações, se relacionam à simplificação, a financiamento, à promoção comercial, à facilitação logística, enfim, os estímulos, os incentivos, não se relacionam apenas a esse componente da equação exportadora. O sucesso do empreendimento exportador depende de uma série de variáveis e a desoneração é uma delas. Você está ouvindo o programa Brasil em Pauta, hoje com a secretária de Comércio Exterior, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Tatiana Lacerda Prazeres, que conversa ao vivo com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Agora, temos a participação da Rádio Alternativa FM de Várzea Grande, no Mato Grosso, com o David Paula. Alô, David Paula, bom dia. Bom dia, Luciano Seixas. Bom dia, doutora Tatiana. Doutora, nesse bom resultado da balança comercial brasileira, como foi a participação do Estado de Mato Grosso? É claro, no meio de tantos resultados positivos. Bom dia. Bom dia. O Estado do Mato Grosso tem uma participação importante no comércio exterior brasileiro. É o Estado com maior participação no Centro-Oeste, quando nós analisamos as exportações brasileiras por região. As exportações do Estado do Mato Grosso cresceram 31%, ou seja, cresceram acima do ritmo de crescimento das vendas brasileiras para o exterior. Naturalmente, o Estado do Mato Grosso é muito competitivo em soja, em grão, milho em grão, óleo de soja. Milho, é interessante notar que o Brasil se tornou um exportador líquido de milho. Então, um produto relativamente novo na pauta exportadora do Brasil sob esse ponto de vista de, enfim, saldo comercial. O Brasil antes apenas importava, importava mais do que exportava, passou a exportar mais do que importa. Milho, em 2011, Mato Grosso contribuiu para esse resultado. Soja, naturalmente, é um produto complexo soja. Mato Grosso exporta soja e óleo de soja. Soja, o complexo soja é muito importante para as exportações do Brasil. A nossa expectativa para 2012 é de que os commodities agrícolas sigam com preço alto no mercado internacional, em função da demanda. E, portanto, as expectativas para 2012, no que diz respeito ao Estado do Mato Grosso, são também positivas. Alguma outra pergunta? David Paula. Sim, Luciano. Doutora Tatiana, e que estímulo o Estado de Mato Grosso pode esperar do governo federal para 2012? Bom, além do que está sendo concebido em nível nacional, ou seja, para todos os Estados, para todos os exportadores do Brasil, Mato Grosso também faz parte do Plano Nacional da Cultura Exportadora que eu me referi. Por meio desse Plano Nacional, nós reunimos mapas estratégicos por Estado que priorizam as vocações exportadoras do Estado, priorizam novos produtos, empresas de menor porte, visando a que elas possam participar do mercado internacional. Então, por meio de ações específicas voltadas para esses produtos prioritários do Estado, Mato Grosso tem também o apoio do governo federal para que, especificamente, essas suas exportações prioritárias com potencial exportador, possam se viabilizar no ano de 2012. Secretária, quando a gente fala de exportação, a gente lembra de petróleo, a gente lembra de alimentos, enfim, alimentos e commodities de forma geral, mas o Brasil também exporta produto com tecnologia, não é? Que produtos são esses, secretária? Essa é uma ótima questão. Quando se pensa na pauta de exportações do Brasil, o Brasil se dá rapidamente destaque a produtos básicos e, de fato, o Brasil é muito competitivo, enfim, no setor do agronegócio, no setor mineral também. E é importante lembrar que o Brasil é competitivo no agronegócio porque também investiu muito em tecnologia, não é? Há investimentos em prol da competitividade, da produtividade do agronegócio brasileiro que se revertem nesse resultado positivo dessas exportações. Agora, é importante lembrar que o Brasil vende também muitos produtos manufaturados. Eu fiz referência agora à venda de aviões, por exemplo, para a China. Em dezembro, a venda de aviões ganhou destaque na pauta exportadora do Brasil. Nós exportamos para os Estados Unidos, exportamos para a China, exportamos para a Argentina. E, enfim, aviões é apenas um produto num universo muito grande de bens industrializados que o Brasil exporta. Nós vendemos muitos, enfim, equipamentos, máquinas e equipamentos, máquinas e equipamentos de terraplanagem, por exemplo. É um produto que ganhou destaque na pauta exportadora do Brasil em 2011. Nós exportamos veículos, autopeças, o setor automotivo é um setor que é muito internacionalizado. Nós vendemos muito para a Argentina, por exemplo, importamos muito da Argentina. Então, enfim, eu daria destaque nesse momento ao que nós chamamos de material de transporte, que inclui aviões, inclui automóveis, autopeças, máquinas, tratores, colheitadeiras. São todos produtos nos quais, enfim, a economia brasileira é muito competitiva e as exportações, portanto, refletem a competitividade da indústria brasileira. Certo. Quando a gente fala de exportação de alimentos e commodities, a gente lembra de grandes empresas, né? Só traçando um paralelo. No abastecimento de alimentos internos, a gente sabe da importância do pequeno produtor, da agricultura familiar. Como o pequeno industrial, vamos dizer assim, pode exportar? Ou mesmo que seja só um comerciante, não produza necessariamente o bem. Enfim, como o pequeno empresário pode participar dessa falta de exportações? Ótimo. Eu faço um primeiro comentário relacionado aos produtores, aos pequenos produtores de produtos agrícolas. Nós lançamos em 2011 o Aprendendo a Exportar Cooperativas. Esse produto está disponível no site do Ministério do Desenvolvimento e permite que os produtores, os pequenos produtores, saibam como exportar por meio das cooperativas. Nós lançamos também em 2011 a balança comercial das cooperativas e é verdade que muitas empresas, justamente, muitos pequenos produtores se utilizam dessas cooperativas para exportar o que é bom para o Brasil, porque, enfim, muitas vezes não é possível que o pequeno produtor esteja preocupado com o mercado externo e se, enfim, se juntar o esforço de uma cooperativa pode atingir o mercado externo. Eu faço um paralelo agora com as trading companies, as comerciais exportadoras. Veja, para uma pequena empresa, para uma média empresa, às vezes, enfim, que ainda não exporta, que ainda não vende para o mercado externo, esse primeiro passo em direção a outros países pode parecer difícil. Na verdade, o nosso esforço é no sentido de simplificar, mas, muitas vezes, a empresa pode optar por vender ao mercado externo por meio de uma trading company, por meio de uma comercial exportadora. São empresas que se dedicam exclusivamente ao mercado externo e que, portanto, podem adquirir produtos de empresas que ainda não vendem para o exterior, enfim, que já vendem, mas se utilizam desse canal profissionalizado de venda para o mercado externo para atingir, justamente, países, outros países. Então, enfim, o governo federal também está estimulando a utilização por parte de empresas de menor porte de comerciais exportadoras com vistas a que essas empresas pequenas possam dar o passo em direção ao mercado externo. Nós realizamos, por exemplo, por meio da Agência de Promoção de Exportações, Apex, um projeto chamado Trading, Trading do Brasil, que visa justamente a promover o comércio exterior de empresas de menor porte por meio dessas comerciais exportadoras. Estamos também buscando ampliar mecanismos de financiamento para que essas empresas de menor porte possam, ao venderem seus produtos para trading companies, encontrar instrumentos de financiamento adequados à sua competitividade no mercado externo. A senhora estava respondendo, eu estava me lembrando de pequenas empresas. Quando a gente fala de pequenas empresas exportando, a gente lembra de artesanato. Artesanato tem algum peso na balança comercial? Porque parece uma coisa bastante pequena, né, secretário? Sob o ponto de vista de peso na balança comercial, não exatamente é um produto de destaque. No entanto, o artesanato, as exportações de artesanato são muito importantes porque, em geral, envolvem, enfim, artesãos individuais, famílias, empresas de menor porte, etc. E, evidentemente, as exportações podem contribuir para dinamizar esse setor, alavancar esse setor. E também contribui, o que é importante lembrar, para a construção da marca Brasil no exterior, a percepção do público externo a respeito do Brasil. Há muito interesse no Brasil, enfim, por parte de outros países nesse momento. Há muita curiosidade a respeito do Brasil. O Brasil é associado a uma série de aspectos, enfim, positivos, a cultura brasileira, o povo brasileiro. E o artesanato é um veículo muito importante para que, cada vez mais, esse interesse pelo Brasil no exterior possa se reverter a favor das exportações brasileiras. É um desafio para o governo brasileiro fazer com que essa simpatia que existe no exterior a respeito do Brasil se traduza cada vez mais em exportações. Então, o artesão que quiser exportar também tem apoio do Ministério? Sem dúvida. Há um aprendendo a exportar artesanato. Há instrumentos de informação, sobretudo, a respeito de como exportar artesanato, quais os principais mercados de destino, que tipo de informação a respeito do produto. Às vezes há preocupações relacionadas a aspectos sanitários, fitossanitários, artesanatos que envolvam, por exemplo, palha, semente, etc. Muitas vezes tem uma regulamentação específica no mercado de destino e essa regulamentação precisa ser observada pelo exportador brasileiro. Enfim, há uma série de aspectos relacionados à informação que fazem a diferença para essas exportações e essas informações são disponíveis no site do Ministério. E agora no programa Brasil em Pauta, participação da Rádio Gaúcha AM de Porto Alegre com Josmar Leite. Bom dia, Josmar. Bom dia, Luciano. Bom dia também à secretária Tatiana. Bom, minha pergunta vai no sentido das licenças de importação da Argentina. Há um problema em relação a alguns produtos brasileiros conseguirem chegar aqui ao país vizinho. E esse problema persiste mesmo depois das eleições, não ficou ainda no contexto eleitoral. Isso afeta, em especial, aqui o nosso estado, o Rio Grande do Sul. Chegou a ser anunciado um acordo entre os dois governos no ano passado, mas não foi cumprido. O que o governo brasileiro está fazendo e como encara essa situação para o ano de 2012? Josmar, essa questão é realmente muito importante. Como eu mencionei, a Argentina é um parceiro prioritário para o Brasil. O Brasil exporta muito para a Argentina. As exportações brasileiras para a Argentina cresceram no ritmo importante esse ano, aumento de 22,6%. As importações brasileiras da Argentina cresceram na faixa dos 17%. O Brasil ampliou seu saldo comercial com a Argentina e ampliou a corrente de comércio que nós temos com o país vizinho. Apesar disso, nós reconhecemos que há dificuldades pontuais e essas dificuldades afetam especialmente o estado do Rio Grande do Sul em razão de barreiras relacionadas a calçados, a máquinas agrícolas e o esforço do governo brasileiro é permanente. Enquanto, enfim, houver alguma empresa com dificuldade de acesso ao mercado argentino em função dessas barreiras não tarifárias, nós seguiremos empenhados em buscar resolver essa situação com o lado argentino. Houve, como você bem mencionou, mudança na equipe do governo argentino que se ocupa do tema do comércio exterior. Nós tivemos em Montevideo, na cúpula do Mercosul, nos reunindo com a nova equipe, equipe que trata agora de comércio exterior, na Secretaria de Comércio Exterior, no Ministério da Economia. Esse tema migrou do Ministério da Indústria para o Ministério da Economia. Nós temos um diálogo permanente com vistas à resolução dessas questões pontuais que nós reconhecemos que exige esse esforço do nosso lado. De novo, no conjunto, o resultado é positivo para o Brasil. No entanto, há problemas que, de fato, exigem essa atenção especial e gestões diárias. Eu posso dizer para você com muita tranquilidade, esse esforço é diário por parte do governo brasileiro para resolver as questões com o lado argentino. O contato com a indústria brasileira e com a indústria gaúcha é permanente, da mesma maneira como é permanente o nosso esforço com o lado argentino. Alguma outra pergunta, Josmar? Pois é, Luciana. Eu queria, de repente, pegar um segundo ponto dessa mesma questão. A senhora diria, então, que as tratativas estão sendo feitas no caso a caso em cada produto, cada indústria que está tendo dificuldade e não de uma maneira geral com o governo argentino para criar uma regra permanente e que não haja um empecilho sendo criado a cada momento. Josmar, essa é a nossa ideia, que nós possamos dar segurança e previsibilidade para o exportador brasileiro quando visa o mercado argentino. Nós temos reuniões periódicas e regulares com o lado argentino com vistas a garantir exatamente isso que eu me referi, segurança e previsibilidade de maneira geral para as relações comerciais entre os países. Eu gostaria de transmitir novamente a mensagem de que as vendas brasileiras para a Argentina cresceram nesse ano. No entanto, os problemas pontuais precisam ser resolvidos de maneira pontual enquanto nós não conseguimos, digamos, eliminar, porque esse é o nosso objetivo, as barreiras não tarifárias ao comércio dentro do bloco. Trabalhamos para isso, enquanto isso não é possível, as questões pontuais são resolvidas à medida em que surgem. Certo. Secretário, existem barreiras não tarifárias, até complexas de se identificar e de combater, mas existem aquelas tarifárias mesmo. Por exemplo, a questão do etanol nos Estados Unidos. Agora, na virada do ano, os Estados Unidos não renovaram a taxação sobre o etanol brasileiro. Isso pode ser positivo? Até que ponto? De que maneira? Como fica o abastecimento interno? Também uma preocupação do Ministério nesse sentido? Sim. De fato, na virada do ano, houve esse resultado muito positivo, um resultado pelo qual o governo brasileiro batalhou por muito tempo, que é a eliminação, tanto do subsídio quanto do imposto de importação dos Estados Unidos, beneficiando, portanto, as exportações brasileiras de etanol. É importante notar que o Brasil, enfim, vem realizando e precisa realizar mais investimentos nesse setor, de modo que a eliminação das barreiras de acesso ao mercado americano cria um incentivo muito importante para que esses investimentos necessários para o país ocorram. Nós estamos otimistas em relação às perspectivas futuras para as exportações em razão dos investimentos que seguem a eliminação dessas barreiras nos Estados Unidos. Como você mencionou, as barreiras tarifárias são importantes, as não tarifárias são também muito importantes. Em momentos de crise, nós verificamos a multiplicação dessas barreiras. O governo brasileiro está muito atento ao surgimento de barreiras, ao ingresso de produtos brasileiros em outros mercados, faz gestões permanentes com governos, com outros países, com vistas à eliminação dessas barreiras e contato permanente com o setor privado, com vistas à identificação de potenciais obstáculos às vendas brasileiras no exterior. Certo. Então, será positivo. E com relação ao abastecimento interno, a população pode hoje, na prática, comparar o álcool já está muito desvantajoso em relação à gasolina. Com essa questão de exportar para os Estados Unidos, aumentar essa exportação, pode haver algum problema de abastecimento interno? Não. O governo brasileiro trabalhou ao longo desse ano no marco regulatório para o setor e estamos convencidos de que as exportações não prejudicam, enfim, o abastecimento interno em função, inclusive, de medidas adotadas com vistas a estoques regulatórios, etc. Certo. Quando a gente fala de comércio exterior, naturalmente a gente fala de exportação e importação. A senhora já fez uma rápida referência sobre a importância da importação do ponto de vista do desenvolvimento da indústria nacional. Quer dizer, é preciso que o empresário se conscientize melhor disso também, não, secretário? Muitas vezes, quando se fala em importação, se destacam os aspectos negativos das importações, quando, na verdade, o tema é mais complexo. Como eu mencionei, as importações brasileiras, especialmente as de bens de capital e as de matérias-primas, insumos, etc., contribuem para a competitividade da indústria brasileira. É importante se destacar. No entanto, eu gostaria de aproveitar também essa sua questão para fazer uma referência à defesa comercial. É curioso que o tema de defesa comercial não tenha surgido nas questões anteriores, mas essa é uma preocupação muito grande do governo brasileiro. Ou seja, eu me refiro aqui a práticas desleais de comércio que fazem com que o produto importado esteja competindo com o produto nacional em condições inadequadas. Ou seja, eu me refiro a práticas de dumping, a subsídios, a fraudes ao comércio exterior, de maneira geral, que motivaram, ao longo de 2011, uma série de ações por parte do Ministério com vistas ao combate dessas ações que, de fato, prejudicam a concorrência leal, a concorrência que é saudável à economia brasileira. O Brasil aplicou uma série de medidas anti-dumping, passou a aplicar pela primeira vez a medida de combate à fraude de origem, impedindo a importação de produtos que entravam no Brasil declarando uma determinada origem, mas na verdade eram produzidos em outro país. Enfim, fraudes de subfaturamento, fraudes relacionadas à falsa declaração de quantidade. Ou seja, houve um esforço em 2011 em combater práticas desleais e ilegais de comércio. É razoável esperar que em 2012 esse esforço se intensifique. O governo brasileiro já está preparado para realizar um concurso público para a contratação de 157 novos técnicos, investigadores voltados exatamente a lidar com essas práticas desleais e legais de comércio. E a ideia é que nós possamos reforçar, portanto, a defesa comercial do Brasil, garantindo que as importações compitam nas mesmas condições, em condições leais com a indústria brasileira. Tatiana Lacerda Prazeres, secretária do Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Muito obrigado por sua presença aqui no Brasil em Pauta. Eu que agradeço. Muito obrigada. Nós estamos encerrando neste momento mais uma edição do programa Brasil em Pauta, que tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. Eu sou Luciano Seixas e nós voltamos numa próxima oportunidade. Até lá!